Me deu um fustinho, me deu mais um dinheiro. Fizeram um negócio? Na mesma hora, ali na... Ali eu estudei com meus filhos, na Vida Brasil. Depois assinou o papel, deixei Brasília lá, pedi o fustinho, porque o fustinho eu já fui dentro do carregão de pagar. Acertou a dívida. Fiquei aliviado, pô. Aí eu cheguei em casa... Dona patroa... Aí o colega meu, o Castelo, tinha esquecido uma gaiola dentro do carro. Olha o passarinho. Eu sei que passarinho... Os dois voaram, o passarinho e a gaiola voaram. Estava lá embaixo do quintal. Que época isso? A gaiola estava vazia, tinha passarinho dentro não, mas a gaiola voou. Que época isso? Não lembro. A Brasília já era nascida, 80 talvez. É, foi por aí. Não, 79... 80. Ah, eu vi lá? 80. A sinistra, irmão. Eu lembro da Brasília Branca? É, da Brasília Branca. 80. Aí, aquele fustinho, aquele fustinho acericozido. Aí eu fiquei em pouco tempo, eu fiquei aí uns seis meses, nem um ano. Aí eu vendi. Mas é a primeira impressão da dona patroa que foi... O Josué, tu trocou de carro, nem falou nada. Não falou nada. Falava sem remédio, né? Não, não me deu nada. É. E talvez eu ganho do meu nome, porque aqui eu tava dentro. Ainda eu era eu, né? É, eu. Ainda tentava ficar bonito. Vivendo na prática, eu podia... Acertar a vida. Tacar o feio, mas... Depois eu comprei outra. Comprei aquela... Comprei uma marrom. Depois eu vendi a marrom. Eu lembro. E comprei aquela verdinha, porque... Lembro. Que roubaram. Que roubaram a gente. Última vez que eu fiz uma compreensão é com você. Deodoro. Deodoro. Deodoro, ali no pé do exército ali. Eu consigo exército, me garanti ali o meu carro. Quando eu cheguei, não vi o carro mais. Nunca mais. Deodoro. Nunca mais deu, nem se desceu as vidas. Mentira. Meu cocinho não apareceu ainda, meu cocinho ainda, né? Depois ainda... É, chamaram e me pediram, né, Carlos? Não, meu cocinho não apareceu. O carro do meu pai nunca mais apareceu. Mole não, né?